O Parque Machal Carmona em Cascais recebeu mais uma festa de animal, organizada pela Fundação São Francisco de Assis e com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Aqui, durante todo o dia, estiveram inúmeras pessoas e animais entre cães e gatos para a adoção, bem como inúmeras iniciativas. Estas iniciativas são sempre uma boa forma, para já, de passar a palavra dos animais que existem para a adoção. Há muitos a precisarem de casas. As pessoas podem vir aqui vê-los, interagir com eles e fazer depois uma escolha consciente. Eu estive aqui a apresentar um livro que é precisamente dirigido aos mais novos para os envolver nesta coisa de ter um animal. Nos passos todos que é preciso dar para ter um animal, para ser uma decisão consciente. E, acima de tudo, envolver os mais pequeninos em todo este processo. O animal é a única coisa, embora dizem que é irracional, mas eu acho que de irracional temos nós. Os animais são algo de extremamente honesto, dedicado àqueles que os tratam com carinho. Eu acho que tudo o que nós podemos fazer para passar uma mensagem para os nossos animais e para os queridos que merecem tanto, acho que podemos fazer e devemos fazer. Eu sinto que cada vez mais há uma consciência por parte de toda a gente do que é ter um animal, do que é que eles precisam, do que é ter um animal feliz, do que é que eles nos podem dar se nós lhes dermos também muito, tanto e a nós quase que não nos custa. Está a correr muitíssimo bem superar até as expectativas que até este momento nós poderíamos ter. em adoções já foram adotados quatro cães e quatro gatos e, claramente, por famílias muito responsáveis. Portanto, estamos satisfeitos com esse resultado. Adotamos hoje por o seguinte facto, nós temos uma gatinha em casa, então decidimos ter mais um animal, que era o que faltava em casa. Ela chama-se Daisy, é arraçada com um labrador com dog alemão e nós adotamos porque nós gostamos imensos de animais. Eu, como gosto imenso de cães e ela já tinha um gatinho, então eu também decidi ter um animal meu. Portanto, este dia é sempre um dia particularmente simbólico todos os anos, para comemorar exatamente o dia do animal, a festa do animal, esta grande festa que está aqui hoje a decorrer. A apresentação também da Facularia de Alter do Chão e agora foi a apresentação do livro do Dr. Alfredo Fachada. O que é que os animais lhe trouxeram à sua vida? Trouxeram-me companhia, nas alturas em que eu não tenho companhia, nunca me deixam de fazer companhia, de estar ao pé de mim, de me acarinhar, de me acariciar. O exemplo dos animais que sabem amar os seus donos é de seguir por todos os homens. Os animais dão exemplos de amor, constantemente. Acha que a sociedade já mudou um bocadinho ou ainda temos assim um grande, grande, grande caminho a percorrer? Não sei, ainda há muita barbaridade, ainda se fazem muitas maldades aos bichinhos, ainda se tratam os bichinhos muito mal, e é pena que isso aconteça, porque quem faz mal a um animal também é capaz de fazer mal à mãe. Um apelo generalizado à população de Cascais, que vai dando demonstras que já também conhece bem a nossa instituição, para nos visitar, para no ambiente familiar ponderarem previamente a adoção do animal, de modo a que essa adoção corresponda às expectativas, aos anseios e à vontade da família na sua globalidade, e que depois, feita essa opção, venha ter connosco para encontrar aquele companheiro para a família, para o resto da vida, que todos nós gostaríamos que acontecesse.